Aê, pode pôr, pode pôr, nóis que tá, porra Gorila Azevedo, Glenn Air Assim, assim, tá bom? Aê, embrasadão, tô tranquilo aqui na favela Rorneteira louca, branca, qualistra amarela Nóis que tá passando e as gata furando a lupa De giro, tô de hornete, ela quer tá na minha garupa O Azevedo é foda e virou sonho das putas Nóis que tá comendo essa filha da puta Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Nóis que tá comendo essa filha da puta Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Eu moro no 2, ela no parque Ribeirão, caralho Eu moro no 2, ela no parque Ribeirão Pra comer essa piranha, meu mano é mó pião Pra fuder essa piranha, meu mano é mó pião Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quinta, poupa Ela fica à vontade, ela pede carona Vai por calma, Diana, pica dos menor da fonte agora Vai por calma, Diana, pica dos menor da fonte agora Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quinta, poupa Ela fica à vontade, ela pede carona Doce a trinta, é o mano Glenn Air, porra Aê, pode pá, pode pá, nós que tá, porra Burila Azevedo, Glenn Air Assim, assim, tá bom? Aê, embrasadão, tô tranquilo aqui na favela Rorneteira, louca, branca, com a listra amarela Nós que tá passando e as gata furando a lupa De giro, tô de rornete, ela quieta na minha garupa O Azevedo é foda e virou sonho das putas Nós que tá comendo essas filhadas putas Nós que tá comendo essas filhadas putas Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Nós que tá comendo essas filhadas putas Nós que tá comendo essas filhadas putas Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Eu moro no 2, ela no parque Ribeirão Caralho, eu moro no 2, ela no parque Ribeirão Pra comer essa piranha, meu mano é mó pião Pra fuder essa piranha, meu mano é mó pião Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quinta, poupa Ela fica à vontade, ela pede carona Vai por calma aqui, Ana pica dos menor da fonte agora Vai por calma aqui, Ana pica dos menor da fonte agora Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quinta, poupa Ela fica à vontade, ela pede carona Doce, Patrick, é uma mulher, pô Você é louco em que esse pedaço Termina o saco lançamento pesado Assim o depovinho não aguenta